Sr. Presidente, Srs. Deputados, é de comum acordo entre todos, a saúde é um dos nervos principais de uma sociedade. Por isso, quero a qualquer iniciativa de pesquisa e desenvolvimento que traga benefícios para o setor, deve ter seu mérito reconhecido. Por este motivo, eu, deputado Espiridiano e deputado Celso Maldaner, viemos aqui parabenizar o médico catarinense doutor Ari Campo Moré pelo prêmio recebido na China durante a Conferência Internacional da Aculture. Moré concorreu com outros 300 pesquisadores de todo o mundo e foi eleito a melhor na área da ciência básica durante o Congresso. O reconhecimento internacional é resultado de seus estudos sobre acupuntura. Desenvolvimento em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, o trabalho demonstrou de forma prática que os diferentes pontos em que as agulhas de acupuntura são aplicadas têm funções específicas em diferentes partes do corpo. Esses estudos mostram que nossos pesquisadores estão atentos à evolução da medicina. Nos últimos anos, acompanhamos as práticas alternativas a ganhar cada vez mais espaço na medicina ocidental. No Brasil, o sistema único de saúde já oferece esse tipo de tratamento para a população. Além da China, somos o único a oferecer esse serviço Santa Catarina de modo gratuito à sociedade. O uso dessas práticas para aliviar a dor, a ansiedade e até hábito de fumar, além de auxiliar na redução dos seus remédios. Só na unidade de saúde pública, lá em Saco Grande, no interior do Florianópolis, por exemplo, a dispensa de analgésico foi de 30%, e de anti-inflamatório 50% das pessoas que usaram os tratamentos alternativos. O estudo que o doutor Moré vem comprovar cientificamente sua eficiência. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, nós sentimos honrados, nós catarinenses, em dizer que a capital do nosso estado, Florianópolis, tem 50 postos de saúde existentes. Desses, 40 existos já utilizam a prática alternativa. 17 deles têm planos de implantação efetiva. Pelo SUS. Pelo SUS, a Policlínica do Norte da Ilha da Universidade do Hospital Universitário também oferece os tratamentos. Além dos tratados, além dos brasileiros e assim por diante. Por isso, nós queremos cumprimentar a todos. E, diante da grande importância desse evento, o deputado Amauri solicita a Vossa Excelência a divulgação nos anais desta casa, de modo muito especial na voz do Brasil.